Eu quero que elas venham comigo quando eu morrer. No Japão as pessoas são cremadas, mas me disseram que eu não poderia ser cremado junto com elas. Então agora estou pensando que eu gostaria de ser enterrado com todas as quatro. Eu quero que elas venham comigo. Eu quero que elas venham comigo quando eu morrer. No Japão as pessoas são cremadas, mas me disseram que eu não poderia ser cremado junto com elas. Então agora estou pensando que eu gostaria de ser enterrado com todas as quatro. Eu quero que elas venham comigo. Eu quero que elas venham comigo. Legenda por Sônia Ruberti